Fala meu povo, menino, o que é isso aqui do lado, minha gente? Olha! Que massa! O que é isso? Não sei. Pois é, meu povo, estou aqui começando o vídeo. Menino, o negócio é chique aqui, viu? Estou saindo de Floriano, sou a Lani Gomes, do Euro Nordeste. Estou deixando aqui o município de Floriano, Piauí, rumo à Serra da Capivara, meu povo! Sim, minha gente! Daqui pra lá está dando algumas horinhas, porém, eu não estava conseguindo hospedagem, porque vai ter um evento, né? A ópera da Serra da Capivara, então, tipo, estava bem complicado essa questão de hospedagem. Então, eu vou me hospedar pelo caminho, né? No município daqui, pra Serra da Capivara, e amanhã eu sigo pra lá, tá certo? E tudo isso eu vou compartilhando com vocês. Ó, eu vou parar hoje em Canto do Buriti, 162 quilômetros daqui pra lá, bem pertinho. Não, e bom que eu nem almocei, né? Eu nem almocei, e eu não sei nem onde é que eu vou arrumar o quanto pra comer, e agora é quase duas horas da tarde. Ihuuu! Mas é isso aí, vamos embora, que eu peguei umas trutinhas ali no hotel, peguei uma maçã, tangerina, e eu vou comendo. É bem pertinho. Está dando duas horas e dez só daqui pra lá, tá? Então, vamos embora, que eu vou atualizando vocês. Eu não consegui informação de como é que está a estrada, nada, nada. Então, eu vou colocando aí, atualizando vocês, tá certo? Então, se bora, partiu, vai ter aí no Nordeste, na Serra da Capivara, meu povo! Todo mundo estava achando que ia pra Teresina, né? Então, vamos embora, papai do céu! Protege aí mais um trecho, tudo novo aí pra mim. Olha, tem um pão de gasolina ali. Eu abasteci, tá, aqui em Floriano, a gasolina estava seis e... seis e nove. Seis e nove. Abasteci aqui, tá? Vamos embora, tanque cheio. Pegar a estrada. Fui! Já a princípio, a gente já pode ver que a pista lá foi passado o asfalto novo. Eu estava pesquisando, né, como eu falei pra vocês, e eu só vi falando que teve obras e os pontos mais críticos, eles vão passar o asfalto novo. Então, tá com asfalto novo, é tanto que não tem nem sinalização na pista, você pode ver, ó. Totalmente sem sinalização, porém a estrada tá boa. Graças a Deus! E vamos embora que eu vou atualizando aí, porque aqui, assim, o GPS, ele dá a rota na teoria e a Alain e eu, no Nordeste, vem aqui mostrando na prática como é que estão essas estradas aqui do nosso Nordeste. Essa aqui é uma estadual, tá? É a PI-140. Todavia estadual. Retão, hein, meu povo? Eu olho aqui no GPS e só vem uma linha reta aí, ó. Olha lá, só o retão. Lá na frente é que tem uma curvinha. Tô indo aqui de comboio com o aninho aqui, ó. Ouvindo uma musiquinha. Ah, vem mais... Ô, meu Deus! Como é bom pegar a estrada. Ainda mais quando a estrada tá assim, ó, boa. Sem buraco. Aí, pra você não se preocupa em tá caindo em buraco, essas coisas. Aqui é só redobrar a tensão com o animal, né? Na pista, igual a letra de rejumento na pista. De longe eu vi essa estrada de terra e falei, pronto. Acabou o asfalto. Mas não. Olha. Ai, abandonado. Isso aqui é o quê? Unidade Básica de Saúde. Ali atrás tinha uma escola, né? Que eu até gravei aí os ônibus parados. Bora-se, bora. Desbravar esse Nordeste. Meu Deus! Bora bater um papo, enquanto eu tô aqui na estrada. A quilometragem. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Adivinha quantos quilômetros tem o Sandeirão. Quem acertar exatamente vai ganhar uma assinatura do Prime Gourmet. Bora fazer? Eu tô gravando esse vídeo. Dia 26 de julho. Agora é 13 horas e 15... 14 horas. Acabou de virar o relógio. 26 de julho. 14 horas. No final desse vídeo eu vou deixar a quilometragem. Tá? Ah, não vai valer não o prêmio, né, gente? Porque daí vocês vão correr lá no final do vídeo e assistir. Não vai valer o prêmio não. Mas vamos fazer essa brincadeira. Viu? Ou então... Não, melhor. Eu vou falar a quilometragem do carro no próximo vídeo. Pronto. Vai valer a assinatura do Prime Gourmet. Porém, eu só vou falar no próximo vídeo. Tá certo? Então, eu já vou gravar esse trechinho pra deixar no próximo vídeo. Agora são 14 horas, né? 26 de julho de 2022. Quantos quilômetros do Sandeirão tem? Diga aí. Deixa aqui nos comentários. E o resultado será aí no próximo vídeo. Pronto, minha gente. Eu já gravei aqui o trechinho falando quantos quilômetros o Sandeiro tem, né, hoje. E no próximo vídeo eu solto esse trechinho pra vocês. Tá certo? Olha só o perigo, né? De mão na pista, ó. Uma dica pra quem for fazer essa região. Não, não deixe pra fazer esse trecho pela parte da tarde, viu? Porque o sol já tá aqui atrás. Porque se for pela parte da manhã, vocês vão pegar o sol todo dia aqui de frente. Imagina o sol nascer no sol. O sol vai vir todo dia no rosto de vocês. Então, se puder deixar pela parte da tarde, é mais gostosa a viagem. Não é tão cansativa. Agora, pra você que tá vindo de lá pra Floriano, aí é bom você vir pela parte da manhã. Porque se não, a tarde, meu amigo, o sol no rosto cansa demais, encandeia. Aí a pessoa fica... Ave Maria, monta e mesa, eu peguei só de frente. Ave Maria, eu cheguei no hotel ontem e tava acabada pelo cansaço do sol, né? Quem roda aí de frente pro sol sabe o quanto é cansativo. Meu Deus do céu. Já fica essa dica pra vocês também. Gente, agora eu não vejo nada. Ainda bem que eu tô com o toque cheio, viu? Porque você não vê um posto de gasolina, você não vê nada. Nada, nada, nada. Olha aí, é só a estrada. Eu já tava ciente disso. Porque quando eu vi no GPS, você vê alguma coisinha, um nomezinho aqui, outro lá no céu. Então, assim, eu já tava consciente que eu ia pegar a estrada deserta. Eu, tipo assim, sem nada nas beiradas, né? Como se diz. É bastante deserta. Graças a Deus a estrada tá boa. Zero buracos. Depois de rodar vários quilômetros, eu tô chegando aqui no município que é Itaú. Uma coisa que eu esqueci, mas quando eu entrar na cidade eu falo pra vocês. Ela tá falando que aqui tem restaurante. Deixa eu ver se ela achou alguma coisa pra comer. Olha aí! Mais um município. Estado do Piauí. Bem-vindo a Itaúeira. Itaúeira. Tem alguém de Itaúeira aqui? Tô passando, hein, meu povo! Gente, é o primeiro município, viu? Desde que eu saí de lá, de Floreando. É o primeiro município que eu tô passando. É bem longe um município do outro. É nessa região aqui. Olha essa escadaria Itaúeira Piauí. Terra querida. Olha que legal. Bem nas margens da rodovia aqui, olha, da estrada. Olha, bem cuidado, né? Olha as árvorezinhas. E vou ver cadê a praça, né? Pra filmar pra vocês. Bora lá. E segue assim, tudo limpinho a cidade, gente. Cara, é... Porque essa rainha de rodo é bastante cidade, a gente vê, né? Muitas cidades, assim, com bastante lixo, essas coisas aqui. Não, pô. As cidades do Piauí são limpas, limpas, limpas. Acho que é uma das coisas que mais tá me chamando atenção. Minha nossa, olha quanta rede. Eita, as toalhas, as cadeiras. Minha nossa, olha. Os cavalinhos. Eu vou entrar aqui pra ir lá na igreja. E boas árvores, olha. Toda poudadinha. Ah, gente, isso aqui é o suporte que eu uso, tá? Vocês até perguntaram. Até a posição do suporte é bem aqui no meio do vidro. E olha só, igreja. Gente, é toda gradeada. É a segunda igreja que eu vejo aqui no estado, que é assim, ó. Toda gradeada. Por que será? Pessoal daqui, me diga. Ó, gente, como é fofa, né? Olha, toda branquinha com azul, assim, as luminárias. Tudo bem organizado. Pronto, mais um município aqui no estado do Piauí. Atravessei aqui a pista. Gente, olha só as barraquinhas. Vendendo roupa, xuxinha de cabelo. É, mas é roupa. Coisa pra cabelo. Ah, que legal, né? Aqui é o quê? Acho que é rodoviária. É, acho que é rodoviária. Não. O Soga é o mercado. É o mercado. Que rodoviária. Tô ficando doida. Ó, um busão aqui. Será que acho que foi dia de feira? Ó, a lanchonete. Gente, eu nem parei. Eu nem desci do carro aquela hora. Eu falei, não, eu vou seguir pra parar na cidade. Eu vou ver se eu acho alguma coisa pra comer aqui. Eita, o lojo aí da tarde. Coxinha. Já derrubei meu suco. Suco de tamarindo com coxinha. Aqui, ó. Tem sorvete. Tem chus. Ó, pôs gasolina bem aqui pertinho. Já fiz amizade de infância. Tchau, meninas. Uhul. Tchau. Gente, tá dizendo que essas barraquinhas que eu filmei pra vocês é os festejos aqui na cidade. E a cidade que eu estou indo agora, eles estão tendo festa. Haha, bebê. Vou filmar pra vocês lá, viu? Partiu. Ora-se embora. Canto do Buriti, 62 quilômetros. São Raimundo Nonato, 172 quilômetros. Próxima parada vai ser o Canto dos Buritis, né? Aí amanhã eu sigo pra São José... Já esqueci do Nonato. E aí amanhã eu sigo pra vocês lá. E aí amanhã eu sigo pra vocês lá. E aí amanhã eu sigo pra vocês lá. Aqui é como se fosse um entrancamento Aqui no GPS tá mostrando aqui a estrada cortando, tá vendo? Só que não tem placa, né? Pra onde ele tem ali vai se dar pra ver E ali também tem outra placa Aqui é um cruzamento Ai, gente, que viagem maravilhosa! Obrigado, Deus! Ai, gente, tá me surpreendendo, sério, pô! Agora eu tô seguindo o comboio com esses dois carros E deve tá indo pra lá também Pro festival, né? Que vai ter festival Eita, ultrador! Meu pai chegou! Não, né? Tava tão mostrado que eu queria nem parar Mas vamos parar, né? Parar, senão não tem o que ir pra dormir lá na frente, né? Hoje tá cheio, tudo cheio lá pela cidade De cara já tem um postão aqui Menino, que posto bonito, rapaz! Todo cheio de vidro Acho que não apareceu no vídeo não Mas todo espelhado assim, ó Chiquérrimo Calma, tudo bonitinho São Raimundo É São Raimundo Nonato Eu tenho que gravar esse nome São Raimundo Nonato Que é pra lá que eu vou amanhã Entendeu? Aqui é indo pra outras cidades Depois de uma hora Que é uma hora de um município pro outro Não tem que ver nada na estrada Será muito boa? Bem-vindos lá Campo do Buriti Será que eu vou encontrar Buriti aqui? Será? Eu quero comer doce Buriti com queijo Eu amei, amei Se você nunca provou Prove O queijo de manteiga Mas esse é bom com qualquer tipo de queijo Né, minha gente? Muito, muito bom Porque aquele Buriti Ele é meio azedinho, né? Tem o gosto meio azedo É junto com o queijo Meu Deus do céu É bom demais Dá de 60 Lani, você leva muita multa? Não A última multa que eu levei Foi em julho de 2020 Em Brasília Mas tem no radar Acima do limite Pois graças a Deus Nunca mais peguei Pois eu também não ando com o negócio de Radar à frente Que eu arrumaria Até a agonia do GPS da mulher Ralei essa mulher falando o tempo todo de radar Não dá certo, não Deixa eu ver aqui Olha só a entrada da cidade aí, ó Eu amo o canto do Buriti Bem arrumado, né? Show de bola Vai querer ficar lá pra cima Eita, olha o carro carregado de melancia ali Olha essa menina Olha essa praça Gente, tem aqui uma aguinha Deixa eu parar logo aqui Olha só a praça Tem uma pontezinha Olha as fitinhas amarradas Que foco, gente Painel digital Legal, né? Olha ali, olha que massa De uma ponta São Luís, Maranhão Fortaleza, Ceará Teresina aqui no meio E o canto do Buriti É a localização Chega É a localização, olha Da cidade Olha que massa São Luís, chega pra cá Fortaleza, Teresina E canto do Buriti Gente, eu amei isso, viu? Que bacana Curtir coisas boas Para a vida florescer Ai, que balança Massa É a molecada ali, né? Fazendo a festa Aí tem uma fonte aqui também, ó Show de bola, viu? Olha o mural ali, ó Grafitado Grafitado Quase não sai Olha aí, ó Vai ter missa Tá vendo? Que é a festa do padroeiro Que tá tendo a cidade, ó Olha quanta cadeira Vai ter missa A cidade vai estar movimentada Cheguei no dia certo Que linda a igreja, gente Olha o sino Alto-falante A minha vida Ela é muito aleatória Eu estou a caminho Da Serra da Capivara Parei aqui no canto Do Buriti Pra dormir E agora eu tô o quê? Eu vou filmar A procissão da cidade A minha vida É muito aleatória Vai lá Que eu vou gravar Pra vocês Compreender Que ser compreendido Amar Abençoa, Senhor As famílias, amém Eu acho que será que tem alguém que é inscrito aqui na cidade? Olha aqui, minha gente Rapaz, essa mulher roda É, agora vem Como que eu vim falar pedir pra você? Ela vem pedir um pico Eu transferi um pico pra mim Pra pegar dinheiro Pra pegar o dinheiro Minha gente quer comer espetivo Só que eu tô sem um real Como não, né? Com dinheiro Eu falei, mostrei aqui como você faz Eu faço pico Sabe que tu me dá o dinheiro A gente não lhe conhece Pois é, a sua mãe, né? Que acompanha também, né? Eu também Acompanha Qual é a mão dela? Edilene Um beijo da Edilene, viu? Tão aqui, ó Amigos de infância já Aê! Obrigada Vamos comer espetinho, meu povo Já tô aqui, minha Sentada aqui na cadeirinha Vim ver a praça Agora a noite Tá bem movimentada Olha só A pontezinha que eu queria ver, ó Vou atravessar aqui a ponte Eita, tem até o menino mijando aqui, né? Olha aí, minha Ah, é jogado aqui, é? Ixi, marido Tu quer, menino? Ih, é? Eita, tchau Bora dar um giro aqui na praça Uma coisa que não pode faltar em festa O milho assado Tem cozido também? Tem cozido Vá naquela pangela Aê, bora aí Deixa eu mostrar o milho Aqui, no isopor Ah É aqui, ó Isso aí o que? Ah, tá O milho que já Assado e cozido E aqui? Cozinhado Eita Aí sim Dá volta o passo pra comprar o milhinho aí, viu? E a lixura assim E não pode faltar também Valeu Olha aí, minha Espetinho Oi Isso aí é o que? Tamarindo Tamarindo Milho Tu tá fazendo a feira aqui na festa, é? Abóbora, tomate Arrasou Já tá fazendo o dele aí, ó Mais uma coisa Água de coco Água de coco Bem geladinha Milho ali Menino, olha só Ele veio carregado, viu? Antes de ir embora eu passo pra comer o milho, viu? Muito bom Tá certo Igualmente Tá Olha aí a fonte acesa Ela foi revitalizada recentemente Gente, outra coisa que tá me chamando muita atenção É que tem muito carro de fora, viu? Tem muita gente aqui de São Paulo Pessoal vindo passar férias Brasília Massa demais Olha, tem um parquinho lá atrás Deixa eu filmar o parquinho Eita, o menino pulando aí dentro Olha só, gente Os carrinhos Eu não vou nem estar olhando Se na minha lábora a gente ataca Pula, pula Ave Maria Criançada faz a festa, né? Eu vou pôr uma parte ali que é a parte das comidas Roda, 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 jiquitinho Roda, roda, jiquitinho E o que que ganha aí, hein? É o dinheiro? Pode ganhar R$2, pode ganhar R$5, pode ganhar R$20, R$50, R$50 Arrasou Arrasou E esse aqui, meninas, coisa nova E esse aqui, como é que funciona, boy? Esse aqui Aqui é de R$4, R$4, R$2 Aqui, né? Ser boy Foda que vai tomar nos pôs Tá aí, pergunto, vai dar tudo Ah, tá certo Aí aqui tem R$2, R$2 E vai ter aqui a R$6, R$1 Ah, tá certo Valeu, viu? Aqui é onde os meninos deixam os pais sem dinheiro Esses brinquedos aqui, ó Isso é porque a missa não acabou Aí, tipo, ainda tá vacio Aqui, quando a missa acabar Com aquela galera vir pra cá Menino, não vai faltar Vai faltar o chão aqui pra esses fatos Aqui eu tô falando de comida também, ó Bebida, comida Agora eu vou comprar o milho e vou voltar pro hotel Porque eu tenho que estar respondendo vocês, né, minha gente? A gente subiu um vídeo lá pro canal Então eu vou lá dar um gás pra responder vocês, ó Voltei pra comer o milho E tá muito bom Maicon, né, seu Maicon? Todo dia o senhor tá aqui, é? Todo dia, à tarde Em frente ao Banco do Brasil, aqui na Praça Bonita Praça do Y Praça do Y, que tem ali, ó São Luiz, Fortaleza, Teresina e Canto do Puriti Bora simbora, minha gente Vem pra cá comer, ó, um milhinho Tem um espetinho também Água de coco Show de bola Pense no milho maravilhoso Ele colheu hoje Minha gente, ele não deixou pagar Não tem quem fizesse Deu o dinheiro, devolveu o dinheiro Queria me dar água de coco Eu não, não, tá aqui, ó É pra você nunca se esquecer do Canto do Puriti Como é que eu... Minha gente, como é que eu fico com um negócio desse? Me diga Como é que eu fico? Agora vamos embora Bom dia, meu povo Deixando o Canto do Puriti Aqui no Piauí Arrumo ao próximo destino Estou indo lá pra Cerâmica Da Serra da Capivara Só que no GPS deu que abre 13 horas Uma hora da tarde Aí vamos ver Minha próxima parada é São Raimundo No Nato Daqui a 110 quilômetros Tá dando uma hora e trinta de viagem Me hospedei aqui na saída da cidade já No hotelzinho na saída da cidade E agora vamos embora Para o próximo destino Gente, esse nome Canto do Puriti Quando fala Canto do Puriti Eu imaginei que era um canto Que era cheio de Puriti Que fosse uma região que tivesse bastante assim Tipo, esse aqui é o Canto do Puriti Mas não O rapaz tava falando Deixa eu ver se eu consigo explicar É que o vento que vem pra cá Parece que bate nas folhas Do Puriti, né? E daí o canto E sai um som Por isso o Canto do Puriti E aí, minha gente? É isso mesmo? Acho que eu acertei na explicação, né? E a terra do Puriti mesmo É ali na frente Só que eu não vou entrar Por conta do horário Porque a tarde eu tenho um passeio Então eu quero explorar essa parte da manhã Já a cerâmica, né? Pra depois fazer os passeios lá Explorar a Serra da Capivara E ontem eu fiquei doida, minha gente Foi festa da Padroeira, né? Festa de Santana Na cidade E ontem ia ter show de desejo de menina Ai, adoro desejo de menina O pessoal não foi porque ia acordar cedo hoje Aí eu falei Ah, não Vou me aquietar Né? Que hoje o dia vai ser longo Falei, não Vou me aquietar Descansar Pra dar bem Pra gravar pra vocês Mas eu tenho missão de desejo de menina Desciso de menina São João do Piauí Virando à esquerda 78 quilômetros Uma coisa que tá me chamando Muita atenção Gente, o povo do Piauí Ama o nome do estado Por quê? O que eu já vi de cidade São João do Piauí Massapê do Piauí Não sei o que lá do Piauí Eu nunca vi isso, minha gente Tipo assim Você não vê São João da Paraíba São José do Rio Grande do Norte Não vê Agora Não sei o que lá do Piauí É só o que tem Ontem eu tava na festa Eu vi um ônibus Um carro bem chique Transporte VIP São João do Piauí Eu achei chiquérrimo Eu falei Menino, olha que carro chique Eu não sei o que é Aquele carro de prefeitura Eu não sei Mas um carro tão bonito Um carrão grande, minha gente Transporte VIP Eu achei chique E era bem grande o nome São João do Piauí E isso tá me chamando Muita atenção Aqui Tô achando massa isso E eu falei pra vocês Do horário Olha só pela manhã O sol já tá assim Ele tá meio que de lado Ele tá pegando tão de frente Mas já fica aquele sol Meio que incomodando um pouco E a parte da tarde não O sol já tá mais pro lado Lá pra trás Aí é uma viagem mais gostosa Assim, menos cansativa Galera, esse trecho do canto do Buritim Eu tô pegando pra cá Eu tô pegando alguns buracos Ó, os primeiros buracos da viagem Aqui no estado do Piauí Tá vendo? Mas como eu já mostrei Que eles ainda tão ajeitando a estrada Você vê que não tem nem Não tem nem sinalização a pista Então, com certeza Eles vão ajeitar isso aqui em breve Tá? Aí são os primeiros Ó, tá vendo? Aqui pra frente já passaram o asfalto Então, eles ainda tão ajeitando Tá bom? Abasteçam na cidade Se der fome Traga um lanchinho Porque a gente não vê nada Aqui tá tendo que tem um restaurante Deixa eu ver se tem aqui Mas acho que é só pro almoço Tem um restaurante assim Mas é assim, gente A estrada, ó Não tem nada Depois que eu saio lá do canto Eu não passei mais em povoado Nada, não tem nada Nada, 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 nada Na estrada Abasteçam, tragam água Mas é perto Mas mesmo assim, né? Eu abasteci lá em Floriano Tem gasolina lá Enchi o tanque E o carro ainda tá um pouco abaixo De meio tanque Vou chegar lá em Sononato de Com o mesmo combustível Que eu abasteci lá em Floriano Olha aí O visual já tá mudando, ó Ali na frente, gente Falta, acho que menos de 30 minutos pra chegar na cidade Falta um pouquinho A estrada melhorou, viu? Acabou os buracos E tá meio nublado o tempo hoje, né? E é incrível Quanto muda Não é aquela estrada monótona, sabe? Olha só Não é Tipo assim É muito louco isso, pô Porque não é a mesma coisa Sabe a vegetação? Uma hora é pedra E a vegetação depois muda Oh, olha isso É muito massa rodar por aqui Olha aí Aqui já mudou de novo, tá vendo? Já mudou Ali na frente já tá mais diferente É muito massa isso São Raimundo, Nonato Cheguei, meu povo Vou finalizar o vídeo, tá? Já estou indo gravar ali na cerâmica Mas tudo isso vocês vão ver no próximo vídeo, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo Arrocha o like Se inscreva aqui no canal Pra vocês conhecerem aí comigo A Serra da Capivara Um dos lugares mais incríveis aqui do estado do Piauí Eu já vi foto e enlouqueci, né, meu povo? Cheguei agora Vou pra onde? Pra cá Então Me acompanha aí, meu povo E vamos embora Continuar desbravando o estado do Piauí Até a próxima, meu povo Fui Gente, que medo desse mal Vamos olhar a mamãe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.